E uma adolescente de 16 anos quase ficou cega depois que aplicou uma tintura nas sobrancelhas. Ela teve uma reação alérgica ao produto. Veja! Tayla J. Derry disse que sentiu uma coceira e queimação na sobrancelha cerca de meia hora depois que a tinta foi aplicada. No dia seguinte, os olhos começaram a inchar e infeccionar. A garota explicou numa rede social que acordou praticamente cega por causa da alergia. Ela disse que começou a chorar e gritar. A jovem foi levada ao hospital e ficou internada. Os médicos comentaram que ela teve sorte de não ter ficado cega. Ela teve uma forte reação alérgica à substância que faz parte da fórmula do cosmético. Depois do susto, a australiana publicou no perfil dela um alerta para que as pessoas façam um teste de contato em uma parte pequena da pele antes do uso de um cosmético. A adolescente não havia tomado essa medida preventiva. Os dermatologistas recomendam esperar 48 horas para ver se o produto dá alguma reação.